Preparados para uma aventura eletrizante? Bem-vindos ao Quiz Master! Estamos prestes a testar seus conhecimentos com um quiz de 25 perguntas. Mas aqui vai um segredinho especial. Se você der um like antes do desafio começar, receberá o superpoder da memória fotográfica. Incrível, não é? Então, estão prontos para o desafio? Preparem-se para testar seus conhecimentos. Quem foi o primeiro presidente dos Estados Unidos? B. George Washington. Coloque nos comentários se tu acertou. Qual é o nome do livro sobre um jovem bruxo que frequenta a escola de magia de Hogwarts? C. Harry Potter. Quem descobriu a América em 1492? A. Cristóvão Colombo. Qual é o maior planeta do nosso Sistema Solar? B. Júpiter. O que é a Mona Lisa? B. Uma pintura de Leonardo da Vinci. Quem escreveu Romeu e Julieta? B. William Shakespeare. Qual é o nome do rio que passa pela cidade do Rio de Janeiro? C. Maracanã. Em que continente está localizado o Egito? A. África. Quem foi o primeiro homem a pisar na Lua? A. Neil Armstrong. Qual é a capital do Brasil? C. Brasília. Qual é o animal símbolo da China? C. Panda. Quem foi o famoso explorador português que alcançou o caminho marítimo para as Índias? C. Vasco da Gama. O que é a Estátua da Liberdade? C. Brasília. A. Neil Armstrong. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti